Tem vivo. Foram as primeiras palavras expressas por Abel Chivucovucu no primeiro contato que teve com o presidente João Lourenço. Senhor presidente, para o deputado, mas me deixo de fazer bem, voltei vivo. Vamos a ver, vamos a ver. Abel Chivucovucu veio até a cidade alta para agradecer a João Lourenço o gesto que teve em visitá-lo quando teve a crise de malária. E agradecimento à solidariedade do senhor presidente da República, que apesar das suas múltiplas tarefas foi visitar-me no hospital e também à pronta intervenção das instituições públicas. Primeiro, para que eu tivesse os melhores cuidados possíveis no hospital de Geraçó e eu reconheço que o corpo médico, o doutor Dias, o doutor Tiago, o doutor Osório e vários outros, excederam-se na sua preocupação e demonstraram capacidade técnica para, de facto, abordarem o problema. A ocasião serviu também para falar sobre a situação política, económica e social do país. Eu tive durante os anos de 2013 até 2017 um programa chamado 1515. Eu ficava em Luanda 15 dias do mês e outros 15 dias na província. E na província o programa chamava-se Ver, Ouvir e Partilhar. E eu visitei quase todos os hospitais deste país e tenho noção do sentido da gravidade de algumas instituições. Também encontrei algumas unidades num ou outro município com qualidade e com bom serviço. Mas encontrei coisas dramáticas. Falta de medicamentos, falta de técnicos, falta de condições, etc. Não podemos confundir o hospital de Geraçó com a generalidade da situação da saúde do nosso país. Chivuco Vucu reforçou a ideia de que vai continuar a dar o seu contributo como político face aos novos desafios. E dentro de três meses o apito vai tocar e vamos indicar o caminho.